O que é que ele falou? O que é que vocês ouviram do Clevel? Quem foi que trouxe isso pra vocês? Não, eu fiquei sabendo que ele tem falado que o Santacruz ia virar pegueiro, mas ele só tem que colocar as colocações dele em situações assim, depois do jogo, né? E no jogo ali dentro, se resolve ali dentro. E graças a Deus, o Santacruz, o Grêmio Santacruz pôde dar o melhor a cada um e isso aí conversar com os filhos. Isso foi o grande combustível, Sandro, essas declarações do presidente Salgueiro? Verdade, anima mais um pouco, né? Mas aqui a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe do que a gente tem que sempre fazer o nosso melhor, né? E nos deu muita força de vontade ainda. Graças a Deus, como eu falei, né? Antes de fazer uma belíssima partida, né? E agora procurar focar na Copa do Brasil, que é o nosso próximo objetivo na quarta-feira, né? E agora esse jogo que o Salgue já passou, deixar pra trás aí e esquecer, né? Que agora tem uma batalha muito difícil na quarta-feira. Tchau!